Todo dono de empresa, todo dono de empresa, ele começa sempre tendo dados, ele tem informação. Pra ter informação, precisa medir, precisa ter indicadores, indicadores de processo, indicadores de meta, todos os tipos de indicadores e cada negócio tem o teu indicador diferente. Você tem que ter lá uma pauta onde você para e fala, deixa eu olhar os números da minha empresa, deixa eu olhar os indicadores, deixa eu ver as tendências. Tá aumentando o número de clientes? Tá diminuindo? Tá aumentando o número de reclamação? Tá diminuindo? O retrabalho e reposição e peças tá indo errado? Isso tá aumentando? Isso tá diminuindo? Porque se você não sabe isso, você tá só acelerando, acelerando, e você não sabe o que tá fazendo, né? É igual o câncer, o câncer ele é sorrateiro, mas se você olhar os números, você descobre. Então, se você faz exame de sangue, se você faz os exames, todos os exames que tem que ser feitos, e aí você vai olhando e vai falar, opa, tal coisa que mudou, tal coisa que mudou, tal coisa que mudou. Isso indica tal problema. Opa, vamos agir em cima desse problema? Aí você age em cima do problema. Na empresa é a mesma coisa. Você tem lá as coisas acontecendo, os números estão mostrando, mas tem ninguém olhando.